A ideia de AUS estão ficando cada vez mais populares. Já eram bem populares antes, mas agora estão ficando bem mais. E é estranho isso, mas é legal ao mesmo tempo. Eu resolvi fazer uma lista sobre 7 AUS. Vamos dizer que são 7 favoritos de cada gênero, por assim dizer. Eu listei eles e vamos ver se eu faço uma corrente, porque eu estou indicando algumas pessoas no final do vídeo para pegar e continuar fazendo as suas próprias opiniões, já que esses são baseados apenas nos que eu mais gosto. Espero que vocês gostem do vídeo. Aproveitem os 7 AUS selecionados por mim. E vamos logo para a intro, que eu já estou enrolando muito nesse começo. Ah, não esquece de deixar o like. É sempre bom, ajuda muito. E aí 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 O que não é só aquela história que tipo a mudamos os personagens de lugar E pronto, continua a mesma coisa O universo acaba tendo uma alteração bem grande com os irmãs Griffo Pelo motivo simples Que eles deixam esse universo um pouco mais sombrio Acaba que o universo fica com uma emoção maior Tá, nós temos os nossos personagens lá Ok, normal, eles ficam como protagonistas Mas ainda assim, Mabel e Dipper ficam bem mais legais nessa versão Porque não temos aquela questão de Ah, um cara do mal atrapalhado Nós temos aquela coisa de Dois gêmeos que controlam um demônio Vocês entendem o potencial pra isso? E isso é perfeito É show, é show Eu adorei essa ideia deles controlarem E daí tem todo aquele desenvolvimento de personagem Aquele romance básico Que quase toda U tem que ter, né? Shipar ou ser shipado Esse é o mundo Mas em questão de AUS reversos AUS swaps Eu vou ficar como meu favorito Reverso e Fausto Que tem a melhor dinâmica entre personagens Ah, a ideia do Deku como um vilão Como isso poderia dar errado? Um personagem sem poderes Que após ter seu pedido negado De saber se poderia ser um herói Acaba sendo um vilão E como ele é um estrategista Ele é um personagem que sabe E estuda praticamente todos os super heróis Se torna um vilão perfeito Um vilão que não precisa de super poderes Para ser o pior Eu adoro essa ideia de um vilão Que não tem poderes Num mundo onde todos tem poderes São todo overpower O vilão é estrategista Ele tem conhecimento E isso é genial E por isso que eu gosto tanto dessa U A ideia de transformar o Midori Como um protagonista vilão Deixa tudo bem mais interessante Abrindo muito mais possibilidades Em questão de A.O. Como personagem principal Que normalmente é do bem Sendo um vilão Com certeza O vilão Deku Fica nessa colocação Bem De tema High School Eu acho que não vai ter Nenhuma história Que possa ser Melhor que Adventure Time High School Eu não empenho esse nome Mas é assim que eu chamo Porque se trata Dos personagens Em seu todo Adaptados para estilo Jovens e adolescentes No colegial É simplesmente Ideal E tem Todos os personagens Praticamente Até agora Todos os personagens Relevantes para a obra Já estão lá Ao ponto de termos O Finn A Fiona Como irmãos E tendo O Penn Como o irmão mais velho E pra quem não sabe O Penn Seria o primeiro nome Para o Finn Então sim Temos muitos personagens E todos eles Com esse estilo Manga Extraordinário Como Como poderia dar errado isso Me explica Me explica Me explica É o melhor AU Eu só vou deixar Uma menção honrosa Para o Five Nights High School Que passou pela minha cabeça Mas eu ainda prefiro Adventure Time De um AU De um AU sombrio Eu acho que eu vou ficar Com o Chet Brank Que é um AU Que ao contrário de Miraculous Que querendo ou não É um desenho Extremamente infantil Assim Esse nós temos Mortes, assassinatos Reviravoltas Momentos cristes Momentos emocionantes E por isso Que eu gosto desse AU É um AU Onde Chet Noir Simplesmente Tem duas versões A primeira É que ele mata No primeiro episódio E Sem querer O terceiro No catacrisma E o segundo É que a Ladybug Morre É É São meio São meio pesado Mas isso que deixa Isso é o bom Acaba Terminando ele Acumatizado E ele fica Uma versão Maligna Mas controlada Ele se controla Não é igual Os outros Que perdem o controle Ele simplesmente Controla Só que ele fica Sádico E isso que deixa Isso é o emocionante Ver um protagonista Bonzinho Matando E causando Caos Eu acho Isso tão legal Eu vou falar Apenas três motivos Para eu ficar Com essa versão Simplesmente A arte É extremamente Bonita Esse é o Extremamente Criativo A descrição De cada personagem Terceiro Esse é o EBR E é muito bom Tá Eu não vou falar Só isso Claro Mas Como cada personagem Combina Com a sua descrição Na versão BR Eu achei Isso muito bom Então Eu vou ficar Com essa versão Pro Brasil E Eu espero Que saia Uma curitibana Eu espero Que a oraraca Seja curitibana Quando Eu não sei Se ela vai Continuar Descrevendo Os personagens Mas Pô Uma oraraca Curitibana Esse show De bola E eu também Vi que tem Bastante gente Que queria Alguém De Santa Catarina Para representar Então Também Tá aí Mal Ideias Assim Basicas Para esse É o maravilhoso Que é bom Como eu vi A versão Brasil Esse é o melhor Esse é um dos melhores Aos que eu já vi Na minha vida Principalmente Pela descrição Isaac Miranda É muito bom Bem Para o tema Romance Como eu sou um cara Que gosta De sofrer Eu resolvi Pegar Flowerfell Eu poderia Pegar um Com o final Feliz Um Pegar um Com tantos Outros Tipos De finais Que são Melhores Mas Eu escolhi Flowerfell Porque É um Alô Bonito Você Ver Um Desenrolar Romântico Fenomenal Entre um Cara Mal Entre uma Mocinha Só Que no Final O final É inevitável Nossa No final O final É inevitável Ele simplesmente Tem que deixar ela ir Ela morre E fica aquela Sensação de vazio Aquela sensação De final incompleto Aquela sensação De realismo Porque Nem sempre Você vai ter O final feliz Por isso Que eu gosto De sofrer É uma O simples Como a proposta De ship Mas Não aquela Convencional Que no final Tudo acaba bem E eles ficam junto Aquele final Que Ela morre Deixar saudades E ele Tente conviver Com isso Sabendo Que não Vai ter Mais Ela Sabendo Que não Vai ter Mas É o final Feliz Ah Eu poderia ter Pegado Uma luta Bonitinha Não Vou pegar Uma Aqui Pra chorar Ok E é E é Nesse Momento Que eu Vou Cheitar Pra caramba Pois O que Vocês Estão Vendo É Cavaleiro Do Zodíaco Lost Cavs E E por que Que ele Está Na Lista Porque Apesar De Ter Um Anime Ter Tudo Ele Não É Cano Ele E o Next Dimension Tratam Da Mesma Série Eles Tratam Da Mesma Guerra Santa E o Que é Considerado Cano Acaba Sendo O Next Dimension E o Que Acontece Com O Nosso Cavs Ele Acaba Virando Um Universo Paralelo E Se Você Parar Para Pensar Que Em Ser O Universo Que Existiu Mas Um Universo Que Não Entra Na Linha Do Tempo Oficial Um Universo Paralelo E Outro Exemplo Disso É Dragon Ball Mesmo Tem O Do Tranks Do Futuro Que Ele Não É Um Universo Totalmente Cano Já Que Os Acontecimentos Do Universo Que A Companha Não Acontecem Nele Mas Interferem Nele E É Isso Que Nós Vemos Então Losh Cavs É O Melhor A U Na Minha Opinião Ele Vai Checar Com Esse Título É Meio Quebrado Que Eu Fiz É Muito Quebrado Mas Está Valendo Como Universo Paralelo E Por que Eu Gosto Tanto A História É Linda Os Personagens Mitam Tem Um Enredo Fenomenal Tem O Money Gold Tem O Alba Fica Ele Só Por si Já Deixa O Anime Épico Se Você Nunca Assistiu Tala Netflix Ou Assiste Em Algum Outro Site Que Eu Não Vou Luz Estar Em Alguns Por Né Para Evitar Problemas Com Direitos Autorais Mas Tem Muitas Formas De Você Assistir E Tem Dubrado Pra Quem Não Gosta De Quer Quer Dê É É Lógica É Melhor All Ever Bem Espero Que Tenham Gostado Desse Vídeo E Eu Vou Estar Recomendando Três Pessoas Para Fazer Que Eu Quero Muito Ver Que Façam Esse Tipo De Vídeo Que É O Mele Que Tá Com Um Canal Novo Passem Lá O Link Está Na Descrição Eu Quero Ver Um Víde Diferente Eu Acho Que Eu Lembro De Um Vídeo Que Não Seja Dela Fazendo Bragia Eu Não Lembro Agora De Cabeça Então Eu Quero Ver Um Vídeo Diferente Dela Já Que Ela Navega Muito Pelas Interwebs Ela Deve Conhecer Muito Ou Também Essas São As Pessoas Que Eu Quero Ver Fazendo Vídeo Espero Que Quem Ou 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 Ou